A primeira diferença é que, neste caso agora, não há crime nenhum a justificar o afastamento da Presidenta da República. E se não há, por que é que estamos aqui discutindo esse impeachment? Porque, diferentemente do que aconteceu com o Collor, em que o pedido de impeachment surgiu a partir de uma denúncia espontânea, nova, que ninguém esperava, do seu próprio irmão, aqui nós estamos diante de uma manobra urdida, muito tempo antes do começo desse impeachment. Aqui nós estamos diante da crônica de uma morte anunciada. Vossas Excelências sabem, senhores senadores, de que houve um inconformismo, senhoras senadoras, muito grande com o resultado das eleições. Os que perderam as eleições disseram, esta senhora não pode ser eleita. E se for eleita, não pode tomar posse? E se tomar posse, não pode governar? E foi anunciado que seria feito um impeachment. Aplicada a pena de morte política, a Presidenta Dilma, a pena de morte está aplicada não só a ela, não só aos seus correligionários, mas estaríamos ou estarão aplicando a pena de morte aos sonhos de um país com menos desigualdade, de um país com menos exclusão social, de um país mais literativo, de um país que não é quintal de potências centrais, de um país que não deve ser reduzido a um mero seguidor e financiador e fornecedor das nossas riquezas a empresas e a países e a economias estrangeiras.